O James Gunn pode ter simplesmente revelado qual será o evento que vai unir a Liga da Justiça no DCU. No vídeo de hoje, galera, eu trouxe aqui pra vocês essa revelação bombástica que ele fez. E nós vamos teorizar com base nessa revelação sobre como cada um dos projetos que ele anunciou no dia 31 de janeiro podem construir essa grande saga da DC que vai levar a um evento da Liga da Justiça. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala e sem enrolação a postagem que o James Gunn fez foi essa daqui que você tá vendo na tela que é o story no qual ele foi marcado. É uma postagem do qual o ator Paul Sher postou a foto do quadrinho Liga da Justiça New Frontier, Nova Fronteira quando ele disse que depois do grande anúncio que o James Gunn fez do DCU, talvez ele devesse revisitar essa história, esse quadrinho, o Liga da Justiça New Frontier. E o James Gunn repostou esse story e ele não reposta qualquer coisa. A gente tá vendo que tudo que o James Gunn posta nas redes dele é algum indício dos planos dele, galera. É o que ele fez desde que ele se tornou presidente da DC, com a foto do lobo, com as respostas enigmáticas no Twitter e tudo mais e também com as confirmações que ele deu, né? Então, tudo é muito importante, tá ligado? E aí, beleza. Com base nisso, tá rondando uma teoria que interliga os filmes solo que ele anunciou e como o plot desses filmes, em específico, de acordo com o que ele mesmo anunciou, deve construir o grande clímax dessa saga que seria o Liga da Justiça New Frontier. Que pra quem não conhece, é uma história do Dorian Cooker, que inclusive tem uma animação lá na HBO Max. A animação foi lançada no ano de 2008. E sem dar muito spoiler pra vocês, nessa história a gente vê a Liga da Justiça enfrentando o The Center, que é o grande vilão e é um vilão meio diferente do que a gente tá acostumado a ver nas histórias da Liga, né? Não é o Darkseid, o Brennan, que é uma grande crise, né? Que é o mais tradicional. É uma história mais contida, então poderia funcionar muito com os planos do James Gunn de trazer algo novo pros cinemas, né? Quando a gente fala de DC. E por não ser uma história tão grandiosa e tão conhecida até do público, dá muita liberdade pro James Gunn adaptar da forma que ele quiser, que ele se sentir mais confortável, dele criar e tudo mais, que é o que o James Gunn faz de melhor nos filmes de super-heróis. Então, por conhecer essa história, eu posso dizer pra vocês que isso seria um grande começo de saga do DCU, pra gente ver uma primeira união da Liga da Justiça, e depois a gente ter apresentado tudo isso e ver isso pronto, aí sim dá pra chegar os mais conhecidos da DC, que são Darkseid, que já foi usado na Liga da Justiça do Zack Snyder, aí depois dá pra eles escalarem pra coisas maiores, como as crises que a gente conhece. Então agora, vamos pra teoria de como esses filmes que já foram anunciados podem culminar nesse grande evento, no Liga da Justiça Nova Fronteira. A primeira seria a série dos Lanternas, que foi anunciada, que de acordo com o James Gunn e o Peter Safran, vai ser uma história de detetives, na qual nós teremos o Hal Jordan e o John Stewart fazendo investigações no planeta Terra. Não vai ser uma série muito espacial. E apesar de ser baseada ali no True Detective, por se tratar de Lanternas Verdes, eles vão investigar coisas que são muito fora do comum, né? Eles não investigam, tipo, um assassinato na Terra, ou então um caso de traição, não. Vai ser alguma coisa que tá na alçada dos Lanternas, certo? E uma subtrama na história de Cook, que é liderada pelo Caçador de Marte e o Batman, Eles estavam rastreando ali uma sequência de suicídios e de crimes muito violentos, conectados por delírios em massa e pessoas ouvindo vozes. Então a gente podia ver nessa série o Hal Jordan e o John Stewart investigando crimes como esses, né? Porque é assim que começa a história. E eles podem também envolver o Caçador de Marte e o Batman nessa série dos Lanternas, já que o próprio James Gunn anunciou também que o plano dele é criar um universo muito conectado. E até fazer com que os heróis menores, digamos assim, se apoiem nos grandes medalhões da DC. Então, você trazer o Batman e o Caçador de Marte pra fazer uma participação na série dos Lanternas, seria muito incrível pra poder conectar isso. E aí depois coloca os Lanternas no filme do Batman também, o Caçador de Marte no filme do Superman, pra poder tornar o universo muito bem construído, assim como as animações da DC fazem também. O universo conectado de animações da DC no filme do Aquaman aparece Flash, Batman, Mulher Maravilha, Superman aparece todo mundo. No filme do Superman aparece todo mundo também, tá ligado? Então, isso é algo que faz muito sentido. E além disso, o James Gunn disse que o Hal Jordan e o John Stewart vão se deparar na série ali com um grande horror antigo na Terra. E na história do Nova Fronteira, a gente vê simplesmente o Abinsur vindo à Terra fazer uma investigação que tem a ver com o vilão, The Sentry. Então, a série poderia iniciar essa trama, assim, toda essa investigação que eles estão fazendo tem a ver com o grande vilão. E a gente só vai descobrir isso no fim da saga, né? E aí, de acordo com essa teoria, uma outra obra que se conecta nisso também pode ser a série Creators Comando, que é uma animação que o James Gunn vai lançar. E o grande motivo disso é o fato do Rick Flagg fazer parte dessa equipe nos quadrinhos. Uma das muitas histórias que envolveu os Creators Comando foi quando eles foram encarregados de investigar a lendária ilha dos dinossauros na adaptação número 100, de Wader Walsh Talos. A mesma ilha em que Rick Flagg e sua própria força telefone x pousaram no início de New Frontier, que era o próprio vilão, The Sentry. E o que pode indicar isso mesmo é que o James Gunn descreveu essa série Creators Comando como uma forma de contar histórias gigantescas, que seriam importantes, só que sem gastar 50 milhões de dólares por episódio. Então, essa série vai ser importante. O motivo dela ser em animação é simplesmente para custar menos. Mas ela sim vai ser importante para a narrativa da história do universo DC. Então o que a teoria sugere aqui, basicamente, é que a missão desses Creators Comandos na série também esteja conectada com esse vilão, The Sentry. Já que na história do New Frontier é assim também. E antes da gente continuar com o vídeo, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para receber todos os vídeos. Estou trazendo aqui para vocês todas as notícias, informações e teorias da DC Comics. Tem vídeos da Marvel também. Então se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. E agora, vamos continuar. E agora, vamos ver como o Gladiador Dourado se conecta a isso. Nesse caso, ele sugere uma adaptação forte até. Porque ele diz que o Gladiador Dourado e o Ted Kord, o Besouro Azul, iriam se encaixar no papel de outros personagens que eles desempenham na história original, que seriam o Adam Strange e o Ray Palmer. E o que acontece é o seguinte, em Liga da Justiça Nova Fronteira, o Adam Strange foi preso no Asilo Arkham por suas alegações de que ele poderia se teletransportar para um mundo alienígena, por meio de feixes de luz. Ou seja, o pessoal falou que ele estava com psicose, estava doido. E aí a teoria sugere que, no DCU, o Gladiador Dourado poderia ocupar esse espaço, né? Ele poderia estar no presente e ele vir falar de um futuro condenado pelo vilão The Center, né? Falar que lá no futuro ele condenou tudo e ele foi taxado como doido no presente também. E aí a série dele se desenrolar em cima disso. De mostrar o futuro pós-apocalipse, a gente não entender porquê, mas saber que aquele futuro de anjo do Gladiador Dourado vem está ligado com o The Center e com aquilo que a gente viu, tanto em Lanterna Verde quanto em Creators Comando. E aí ele tente se conectar com os heróis para explicar o perigo, ou então trazer mais informações que pode até se unir com o que os Lanternas descobriram. E com o que a equipe do Rick Flagg, né? Os Creators Comando descobriram também. E aí quanto ao Ray Palmer, o papel que ele tem nessa história, em Nova Fronteira ele estava usando o seu dispositivo de encolhimento defeituoso para ajudar a matar o The Center. No entanto, o Besouro Azul poderia apresentar o Ted Kord como um cientista igualmente brilhante que poderia inventar outra coisa para ajudar a salvar o mundo. E além disso, seria uma oportunidade perfeita para unirem o Gladiador Dourado e o Besouro Azul em uma única história, né? Já que essa dupla é tão tradicional nos quadrinhos da DC. E agora falando de Monstro do Pântano, onde esse filme podia se encaixar nisso também? De acordo com a teoria, o Monstro do Pântano poderia se encaixar muito bem com a história da Nova Fronteira e a natureza do The Center. Porque nos quadrinhos o Monstro do Pântano é conectado com o verde, né? A força da natureza. Ele controla o verde, o que dá para ele um poder absurdo. Porque ele está conectado a toda a vida vegetal que existe. E o The Center é tão antigo quanto a própria Terra. E até descreveu o planeta como a nossa esfera idílica. Antes que o asteroide que matou os dinossauros mergulhasse em um caótico jardim de morte. E ele até lamenta a ascensão do homem. Ele diz, Sua mente inteligente foi rápida em encontrar novas maneiras de controlar a esfera. E o que é legal é que o Monstro do Pântano meio que concorda com isso também. Ele não gosta dos humanos. Porque os humanos destroem a vida vegetal do planeta, né? Eles destroem o verde. Então para o Monstro do Pântano, se toda a humanidade acabasse e ficasse só a natureza, seria a melhor coisa. Só que o que poderia causar conflito entre eles, é que o The Center realmente vê a Terra como nada mais ou menos do que a Terra como uma esfera de recursos só. Ele não vê todo esse valor na vida da Terra que existe. Como o Monstro do Pântano é o avatar do verde, ele podia acabar vendo o The Center como uma ameaça a toda a vida vegetal também. E ele ajudaria sim a derrotar esse parasita, né? E a sua conexão com o verde podia ser muito importante para isso. E além de todos esses, galera, um outro projeto que também pode estar conectado com essa grande saga que vai unir a Liga da Justiça no final é o Superman Legacy, que é justamente o filme que dá o pontapé inicial nessa história. Porque o Superman tem um papel muito importante em New Frontier também. Ele tá passando por alguns conflitos ali com o governo dos Estados Unidos. Porque ele teve que assinar um pacto de lealdade com o governo, o que pro Superman é complicado porque ele se propõe a ser o herói de toda a Terra, né? Ele não se propõe a ser o herói só dos Estados Unidos. Pra ele é complicado porque os Estados Unidos estão sempre querendo usar ele como uma arma de guerra. Inclusive nas histórias da DC há momentos que o Superman tá trabalhando pro governo. E pode ser que a gente tenha um pouco disso no filme Superman Legacy, né? Porque o James Gunn até citou na sinopse que no filme o Superman vai tá tentando ali equilibrar a educação humana dele, o lado humano, com a herança kriptoniana que ele tem. E esse conflito que a gente vê no New Frontier pode até fazer parte desse filme. De ele refletir se a lealdade dele é de toda a humanidade, de toda a Terra, ou se é apenas aos Estados Unidos. Porque a gente vê em Superman e Lois, por exemplo, que o Clark tem isso muito claro, né? Tem até um momento que os militares tentam usar ele ali, ele fala, não, eu salvo o planeta todo. Inclusive, ele é um Superman que fala todos os idiomas, a gente vê muitas cenas dele fazendo salvamentos na Ásia, na Coreia, enfim. E todo mundo. Mas é porque ele já passou por esses conflitos com o governo e já tá muito estabelecido que ele não vai trabalhar com o governo. Só que Superman Legacy vai contar a história de um Superman jovem, que tá nos seus primeiros anos de atuação. E, com certeza, esse conflito vai chegar nele. Os Estados Unidos vão tentar usar ele como uma propriedade do país. E aí o filme pode mostrar ele justamente descobrindo por que ele não deve fazer isso, né? E toda essa história contribuindo pra saga do New Frontier. E, bom, galera, essas são as obras do anúncio do James Gunn, que a teoria cita aqui que podem estar conectadas. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Se você gostaria que o DCU seguisse nessa linha, né? Conectando todas as obras a uma grande saga que, no final, vai colocar todos esses heróis enfrentando o grande vilão, que pode ser o The Center. E comenta se você gosta dessa história do League da Justiça Nova Fronteira. Você acha que seria uma boa adaptação pra começar esse universo compartilhado? Eu já adianto pra vocês que eu acho que ia funcionar demais, principalmente nas mãos do James Gunn. Porque é algo que eu gosto na DC e que é diferente de tudo que tá sendo feito em super-heróis aí nos últimos anos. Então, porque é uma história mais madura, né? E que consegue envolver tudo isso mesmo. Então, eu acho que seria incrível, galera. E como o James Gunn postou aí, né? Pode ser que já esteja na cabeça dele isso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Manda pros seus amigos ver essa teoria. E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.